Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha o que a gente vai aprender hoje. Fazer esse lindo porta isqueiro em crochê, ou porta fósforo, né? Fica aí ao critério seu, gente. Olha que gracinha, super rápido e fácil de fazer. Eu ensinei toda a peça pra vocês, ensinei essa aplicaçãozinha aqui, ó, nesse vídeo também. Super fácil de fazer, que a gente vai ensinar e vai conseguir fazer. Olha que lindo. Fiz aqui esse vermelho, eu amei esse vermelho, gente. E esse rosa, super delicado. Olha que gracinha, pra vocês tá montando aí o kitzinho seu, tá vendo? Fica muito lindo, gente. E mas é tudo bem facinho de fazer, tá? Todo mundo vai conseguir fazer. Olha aí, aqui é o lugar de colocar o isqueiro, né? Ou fósforo também. Olha que graça. Eu fiz aqui, gente, com linha Amigurumi, mas vocês podem estar fazendo também com linha de polipropileno, linha Anne. A única diferença é que ele vai ficar menor, tá? Esse aqui ficou um pouquinho... Tamanho ótimo, eu até gostei do tamanho dele, porque ele ficou bem encorpadinho, porque foi feito com a linha Amigurumi. Vocês podem fazer também no barbante número 4, que vai ficar muito lindo. Olha. E eu tô apaixonada nessas florzinhas, gente. Ela fica muito bonitinha aqui pra aplicação. E o bando de tudo, ela é bem facinha de fazer, vocês vão ver. Bem facinha mesmo. Olha que lindo. Então, o que é todo mundo fazendo aí, tá? Compartilha esse vídeo pra me ajudar. Então, é isso. Então, bora lá pra nossa videoaula. E que Deus nos abençoe. Os materiais, meus amores, a gente vai fazer com linha Amigurumi. Mas vocês podem fazer com linha Anne, linha de polipropilante e tal. Então, as linhas Amigurumi que eu vou usar, eu vou usar o verde pra folha da aplicação, né? Eu vou usar aqui essa cor aqui, que eu acho que é um creme pra fazer o corpinho do vestidinho. E vou usar esse rosa para o acabamento e para a flor também, que a gente vai usar na aplicação. São linhas Amigurumi. Com essa linha aqui, eu vou usar a agulha 2,5. Vou estar usando também uma argola. Olha. Essa argola aqui, acho que é aquela de 5 centímetros, tá bom? E vou estar usando também tesoura para arremate. Vou fazer aqui meu nó inicial. E vou vir aqui na argola e vou prender esse fio com ponto baixo, tá? Olha. Vou vir aqui, gente, vou encher essa argolinha com pontos baixos. Até ela ficar bem cheinha, olha. Toda a volta com pontos baixos, tá? Vou fazer até chegar aqui, ó. Aí, eu volto com vocês. Dando aqui ao final, gente, ó. Já enchi bem cheinha de pontos baixos. Vou aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, olha. Vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando aqui a carreira. Agora aqui, gente, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o fio, vou aqui no próximo ponto. E vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim com dois pontos altos. Um aqui e um aqui na frente, tá? O primeiro eu vou fazer assim, os dois pontos separados. Um aqui e um na próxima correntinha. O primeiro e o último eu vou fazer assim. Agora, esses aqui do meio eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Então, aqui. Fiz aqui meus dois pontos altos. Um aqui e um aqui, né? Faço agora duas correntinhas. Uma, duas. Laço o meu fio. Aqui eu vou pular um ponto baixo, ó. Pula um ponto baixo e vou no próximo ponto baixo. Vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto, ó. Um, dois. No mesmo ponto, tá vendo? Então, foi diferente aqui do primeiro. O primeiro e o último vai ser diferente. Porque eu fiz um em um ponto e o outro ponto no outro ponto, olha. Agora, faço duas correntinhas. Laço, pulo um ponto baixo. No próximo, trabalho dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois. Faço duas correntinhas. Laço, pulo aqui um ponto alto. No próximo, trabalho, ó, pulo um ponto baixo. Desculpa, gente. No próximo, trabalho dois pontos altos. É ponto baixo que a gente pula, né? Olha, tá vendo como tá ficando? Faço duas correntinhas. Laço, pulo aqui um ponto baixo. No próximo ponto, trabalho dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois. Olha, faço duas correntinhas. Laço, pulo aqui um ponto baixo. No próximo ponto, trabalho dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois. Olha, já temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço duas correntinhas. Laço, pulo um ponto baixo. No próximo, trabalho dois pontos altos no mesmo ponto. Duas correntinhas. Laço, pulo um ponto baixo. No próximo, trabalho dois pontos altos no mesmo ponto. Ver quantos que a gente já tem. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faço duas correntinhas. Laço, pulo um ponto baixo. No próximo, trabalho dois pontos altos. Olha, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, a gente vai fazer o dez, tá? O dez é igual o primeiro aqui, ó. Faço duas correntinhas. Laço, pulo um ponto alto. No próximo, trabalho um ponto alto. Trabalhei um ponto alto. Laço, no próximo, trabalho um ponto alto. Olha, tá vendo? Então, esse aqui ficou igual esse aqui, ó. E ficou assim. A gente ficou com dez bloquinhos de dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, a gente vai pra próxima carreira. Eu vou subir aqui todas as correntinhas. Uma, duas, três. Vira. Laça. Vem aqui, ó. Dentro desse espacinho, eu já tenho um ponto alto. Vou fazer mais um aqui dentro, que é pra completar dois, que é do leque, tá? Então, aqui, ó. Esse aqui eu conto como o meu primeiro ponto alto do leque. Esse aqui eu subi. Então, eu já tenho um, dois. Faço duas correntinhas. Laço. Volto aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Assim, olha. Tá vendo? Laço o fio. Vou aqui no próximo espacinho de duas correntinhas. e trabalho o leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Olha. Assim. Tá vendo? Laço o fio novamente. Vou aqui, ó. No próximo espacinho de duas correntinhas e trabalho o leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá bom? Aí, é só laçar o fio sem correntinha, sem nada. Vai no próximo e vai fazendo, ó. Em cada espacinho de duas correntinhas, você faz um leque. Aqui no último, eu vou fazer igual aqui no primeiro, tá? Aí, eu volto com vocês aqui no último, que a gente faz juntos. Aqui é o final, gente, ó. Fiz dois pontos altos, duas correntinhas. Fiz um ponto alto aqui dentro. E meu segundo ponto alto do leque, eu vou fazer aqui na terceira correntinha, ó. Igual a gente fez aqui no início, tá vendo? Na terceira correntinha desse último ponto aqui, olha. Assim, tá vendo? Agora, aqui, gente, eu vou fazer uma correntinha e vou arrematar esse fio. Tá? Arrematou o fio, olha. Coloca aqui do lado direito. Aqui, no total, a gente ficou com nove leques, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá vendo? Nove leques. Agora, aqui, gente, a gente vai pular o primeiro leque, o segundo leque e o terceiro leque. Aqui, no quarto leque, a gente vai prender o nosso fio, tá? A gente vai prender o fio aqui no quarto leque, aqui do lado direito, olha. No meio do quarto leque. Vou prender aqui o meu fio. Vocês podem prender com o jeito que vocês sabem aí, tá? Vamos lá. Aqui, já prendi, né? Aqui já conta como pra mim uma correntinha. Vou subir mais duas correntinhas, laço. Volto aqui e vou fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Contando com as correntinhas, olha. Tem um, dois, três pontos altos. Três pontos altos. Faça agora uma correntinha apenas. Fiz uma correntinha, vem aqui, ó. Nesse espacinho aqui, ó. Entre um leque e o outro, tá vendo? Nesse espacinho. E vou fazer um bloquinho de três pontos altos também. É um, dois, e três pontos altos. Olha, no espacinho, entre um leque e o outro. Faço uma correntinha, laça. Vou pra dentro do próximo leque aqui dentro, olha. E vou fazer um bloquinho de três pontos altos novamente. Um, dois, e três pontos altos. Olha, tá vendo? Faço uma correntinha, laça. Vem aqui, ó. Entre um leque e o outro, bem nesse espacinho aqui. Faço novamente meu bloquinho. Com um. Dois. E três pontos altos. Assim, olha. Faço uma correntinha, laça. Vou aqui, ó. Dentro do leque, no meio do leque. E vou trabalhar novamente meu bloquinho de três pontos altos. Um. Dois. E três. Olha. E aqui a gente ficou com cinco bloquinhos. Carreira de bloquinhos. Cinco bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui ficou dois leques igual lá. Um, dois, três. Igual esse lado aqui, ó. Tá vendo? A partir de agora, a gente vai trabalhar carreiras de repetição. Então, aqui, ó. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vira. E aqui, trabalha ponto alto sobre ponto alto, ó. Repetindo o bloquinho. Então, eu fiz aqui meu terceiro ponto alto. Tá vendo? Repetir aqui meu bloquinho. Faço uma correntinha, laça. Vou para o próximo bloquinho aqui, ó. Trabalha um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. E um ponto alto no terceiro. Tá? Faz uma correntinha, laça. Vai no próximo bloquinho. E repete o bloquinho, olha. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Olha, tá vendo? Uma correntinha, vai no próximo bloquinho. E trabalha ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, vai aqui, ó. No último bloquinho, trabalha um ponto alto no primeiro. E repete, né, o bloquinho, ó. Um ponto alto no segundo. E um ponto alto aqui no terceiro. Olha. Tá vendo? A gente repetiu o bloquinho. Pra voltar novamente. Sobe uma. Duas. Três correntinhas, vira. E repete ponto alto sobre ponto alto. Olha, repetindo o bloquinho. Vai no próximo ponto. Trabalha ponto alto. Faz uma correntinha, laça. Vai no próximo bloquinho e repete o bloquinho. Tá bom? Então, é só carreira de repetição. É ponto alto sobre ponto alto e correntinha em cima de correntinha, olha. Não tem segredo. Vou falar quantas carreiras vocês vão fazer. Olha. Repetiu o bloquinho, faz uma correntinha e passa pro próximo bloquinho. Tá? No total, estamos aqui na terceira carreira, gente. No total, serão dezoito carreiras. Tá bom? Dezoito carreiras. Já fiz uma, duas, estamos na terceira. Terminando essa terceira, eu vou fazer mais quinze. Quando tiver dezoito, dessas aqui de bloquinhos que eu tô falando, ó. Então, eu fiz uma, duas, tô na terceira. Terminando essa terceira, eu vou fazer mais quinze. No total, serão dezoito de bloquinhos. Aí, eu volto com vocês quando tiver dezoito, pronto. Então, voltei, gente, olha. Já arrematei esses fios que dava aqui, né? E aqui, a gente tem dezoito carreiras prontas, olha. Agora, aqui, já peguei o fio que eu vou fazer o acabamento, né? Olha, aqui vai ser o rosa. Eu vou pegar aqui, olha. Vou dobrar aqui, aqui tá do lado direito, né? Olha, vou dobrar aqui, ó. Vou pular a primeira e vou vir aqui, ó. Dobrar aqui em cima da marquinha da segunda carreira, ó. Tá vendo? Aqui, vai ser bem aqui que a gente vai tá colocando o nosso trabalho, né? Aqui, ó. Se vocês quiserem prender com alfinete, pode tá prendendo, tá? Olha. Então, pulei aqui a primeira e vim aqui, ó, na marquinha aqui da segunda e vou prender. Tá? Vocês dobram aqui, ó. Assim, pra ficar assim. Aqui, se vocês quiserem amarrar pra não soltar, vocês podem. Porque a gente vai começar aqui, ó, dentro desse leque aqui, fazendo aqui o nosso acabamento. Tá? Agora, a gente vai começar aqui dentro. Então, aqui, vou pegar aqui o meu fio rosa, né? Que eu vou fazer o acabamento com o fio rosa. Vou fazer aqui o meu nó inicial e vou vir aqui, ó. Começar bem aqui, tá vendo? Onde a gente fez a primeira carreira de bloquinhos. Bem aqui, ó, dentro desse leque, olha. Aqui, vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Vou aqui, ó, nessa próxima carreira aqui e vou fazer dois pontos baixos. Um. Volto aqui e faço mais um. Dois. Vou aqui na próxima carreira e vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois. Agora, chegamos aqui, ó, onde a gente fez, né? Colocou aqui, olha. Na segunda carreira, tá vendo? Onde a gente vai emendar os dois lados. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Em cima desse ponto aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Colocar assim, ó. Em cima desse ponto e no ponto de baixo, tá vendo? E em cima do ponto de baixo. A gente vai unir os dois lados agora, tá? Então, aqui, ó. Vou pegar o fio, né? De novo. Vem aqui em cima e na carreira de baixo. Olha. E vou fazer um ponto baixo aqui. Prendendo os dois lados, olha. Faço aqui um ponto baixo. Agora, aqui, vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Vou laçar o fio, volto aqui, nesse mesmo lugar. E vou fazer mais um ponto alto. Fiquei assim, ó. Tá vendo que esse biquinho aqui... Essa primeira carreira aqui da frente, ó. Aqui, aonde a gente tá. Bem essa aqui, ó. Onde a gente colocou aqui em cima, né? Bem aqui, ó. Eu vou pular ela, tá? Essa aqui eu vou pular e vou na próxima, olha. Na próxima aqui no meio, pegando os dois lados, tá? Eu vou fazer um ponto baixo prendendo. Os dois lados, olha. Prendi com ponto baixo, faço duas correntinhas, tá? Laço, volto aqui e faço mais um ponto alto. Ficando assim, com as correntinhas e o ponto alto. Vou na próxima carreira, aqui eu não pulo nenhuma, não, tá? Tá certinho. Essa aqui é porque a gente já tinha aprendido aqui na primeira carreira, né, polícia? Aí, ó. Eu vou na próxima carreira, pegando aqui no meio, ó. Tá vendo? Pegando os dois lados, faço um ponto baixo. Assim que faz ponto baixo, sobe duas correntinhas, laço. Volto no mesmo lugar, faz mais um ponto alto. Ficando assim. Vai na próxima carreira, pegando os dois lados, prende com ponto baixo. Duas correntinhas, laço. Volto aqui no mesmo lugar, faz mais um ponto alto. Vai aqui, ó. Na próxima carreira, pegando os dois lados, prende com ponto baixo. Duas correntinhas, laço. Volto aqui no mesmo lugar, faz um ponto alto. Vai na próxima carreira aqui e faz um ponto baixo. Duas correntinhas, laço. Vai aqui no mesmo lugar, faz mais um ponto alto. Vem aqui dentro, ó, desse próximo e faz um ponto baixo. Agora, essa daqui eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Espera um pouquinho, ó. Faz duas correntinhas, né? Volto aqui no mesmo lugar e faz mais um ponto alto. Ficou assim. Agora, essa aqui, gente, a gente vai pegar aqui, ó, em cima, tá? A gente vai pegar aqui no meio, não. A gente vai pegar aqui em cima, olha. Do um lado e do outro. Aqui em cima do ponto aqui, tá? Procura direitinho aí. Que é meio apertadinho, olha. E aqui em cima do ponto... Vou pegar mais direita aqui. E aqui em cima do ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Olha. Ou então, um ponto baixíssimo, né? Se você quiser. Mas você pode ser um ponto baixo também, olha. E agora, a gente vai trabalhar aqui entre esses espacinhos aqui do ponto alto, olha. Tá? Aqui, vou fazer um ponto baixo. Aqui, vou trabalhar ponto baixo, olha. Vou aqui, ó, entre o próximo espacinho aqui de um ponto alto e o outro. Trabalho um ponto baixo. Aqui, onde tem uma correntinha, trabalho um ponto baixo. Aqui, ó, nesses espacinhos, um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo. Aqui, ó, no espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Aqui no espacinho, entre um ponto e o outro, um ponto baixo. Aqui no próximo, um ponto baixo. Aqui no espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Entre um ponto e o outro, um ponto baixo. Olha, deixa eu passar um pouquinho mais pra vocês verem. Aqui no próximo aqui, um ponto baixo. Aqui no espacinho aqui, um ponto baixo. Aqui no próximo, um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo. E aqui em cima, olha, aqui em cima desse último ponto aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Vou pegar um fio aqui. Fiz um ponto baixo, aqui vou fazer duas correntinhas, tá? Uma, duas, laço, volto aqui e faz mais um ponto alto. Assim. Aqui agora, a gente vou aqui, ó, nessa próxima carreira, olha, tá? Não vou prender nada aqui nessa daqui, não. Vou prender nessa próxima aqui, ó, nessa aqui não. Que já tem um ponto alto aqui em cima dela. Então, vou aqui na próxima carreirinha, olha, tá? Pegando aqui os dois lados e começo a trabalhar novamente, ó. Ponto baixo, duas correntinhas, volta no mesmo lugar, faz ponto baixo. Vai aqui, ó, na próxima carreira aqui, pegando aqui, ó, os dois lados e faz ponto baixo. Eles vão fazer isso até chegar aqui, ó. Nessa carreira aqui, ó, tá? Nessa última aqui eu vim fazer com vocês. Até você chegar nessa daqui, ó. Fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui, ó. O biquinho de acabamento, tá bom? Só isso. Chegando aqui no final, a gente já fez, ó, meu ponto baixo, duas correntinhas e um ponto alto, né? Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha desse ponto aqui de cima, tá vendo? Essa última carreira. E aqui, ó, bem aonde tá aqui também, na segunda carreira, ó. Na mesma direção que tá esse primeiro aqui, ó. Na segunda carreira, né? A gente pula a primeira e vem aqui, ó. Bem na marcação aqui dessa segunda carreira. E a gente vai prender aqui os dois lados com ponto baixo. Assim, olha. Tá vendo? Igual a gente fez aqui, né? E agora aqui, a gente vai caminhar com ponto baixo até chegar aqui nesse espaço, ó. Então, eu vou aqui nesse próximo ponto, faço dois pontos baixos. Um, dois. No próximo aqui, dois pontos baixos. Um, dois. Aqui, ó, no meio aqui do leque, eu vou fazer dois pontos baixos. Ou seja, um ponto baixo, desculpa. Fiz um ponto baixo aqui. Vou no próximo ponto aqui, olha. Tá vendo? Faço um ponto baixo. No próximo ponto aqui, um ponto baixo. Olha. Bem aqui. E aqui, no meio aqui, gente, olha. Tá vendo? Entre um ponto e o outro, olha. Faço, ou seja, entre um leque aqui, esse ponto aqui, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo aqui, vou laçar o fio. Vem aqui dentro, olha. Venho bem aqui dentro desse leque e vou fazer aqui cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Olha. Fiz aqui cinco pontos altos, venho aqui, ó. No meio, entre um leque e o outro, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, laço aqui, ó, dentro desse próximo leque. E vou fazer aqui cinco pontos altos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Fiz aqui cinco pontos altos, venho aqui, ó. Entre um leque e o outro, faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo, laço, venho aqui, ó, dentro desse último leque aqui. E aqui, vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Fiz aqui cinco pontos altos, venho aqui, ó, em cima desse último ponto aqui, olha. Faço um ponto baixo. Tá vendo? Ficou assim a lateral, olha. Fiz aqui um ponto baixo. Aqui, gente, olha, vocês podem descer fazendo dois pontos baixos. Mas aqui, pra não ficar muito embolado, vou fazer apenas um ponto baixo, tá? Então, fiz um ponto baixo aqui. E um ponto baixo aqui, nesse próximo, olha. Mas, se vocês quiserem fazer dois, pode tá fazendo, tá? Aí, agora aqui, olha, venho aqui no pezinho aqui da onde tá o ponto e vou fazer ponto baixo. Agora, aqui, para cada ponto baixo que eu tenho, vou fazer um ponto baixo, olha. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto baixo até chegar aqui no último. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer esse lado aqui, tá bom? Olha, gente, fiz um ponto baixo para cada ponto baixo, fiz aqui meu último aqui no pezinho. E agora, aqui, vou fazer igual ao outro lado, ó. Um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui dentro. E um ponto baixo aqui em cima desse primeiro ponto alto, olha. Tá? Fiz um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto alto, vou laçar, venho aqui pra dentro do leque. E aqui, vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Fiz aqui cinco pontos altos, venho aqui, ó. Entre um leque e o outro, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vai aqui pra dentro do próximo leque. E trabalha cinco pontos altos. É igual a gente fez do outro lado, olha. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos, venho aqui, ó. Entre um leque e o outro, faço um ponto baixo. Olha. Fiz aqui um ponto baixo, laça, vai aqui pra dentro do leque, e aqui vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Fiz aqui cinco pontos altos, olha. Agora, vou vir aqui, ó. Entre um leque e o outro aqui, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou nesses dois pontos, trabalho um ponto baixo para cada um, ó. Um ponto baixo aqui, e um ponto baixo no próximo. Aqui, ó. Onde a gente fez o primeiro ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, e vai arrematar o fio, tá bom? Então, a parte aqui do vestidinho, gente, já tá pronta, olha. Vou mostrar pra vocês. Tá? Aí, vocês abrem aqui os pontos, olha. Pra ele ficar bonitinho. Tá? Dá uma esticadinha. Porque ele é de algodão, né? Tá bom? Abre aqui pra ele ficar bonitinho, olha. Abre os pontos. Agora, a gente vai fazer, gente, a decoração, né? Que, no caso aqui, eu usei a florzinha, né? Então, eu vou fazer aqui. Se vocês quiserem dar uma puxadinha aqui também, ó. Aqui nessa lateral, pra gente tá puxando, pra eu ficar mais arrumadinho. Olha. A gente vai fazer a aplicação agora. Agora, a gente vai fazer a aplicação pra tá aplicando no nosso porta esquerda. Tá? É super simples de fazer. A gente vai começar fazendo a flor. É bem facinho mesmo, não é difícil, olha. Vou fazer aqui meu anel mágico pra começar a fazer a florzinha. Eu não sei fazer anel mágico. Faz cinco correntinhas e fecha com ponto baixíssimo, tá? Aqui no anel mágico, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Laço. Volto aqui dentro e vou fazer mais 14 pontos altos. Contando com as correntinhas, teremos 15 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Contando com as correntinhas, teremos 15. Fiz aqui meus 15 pontos altos contando com as correntinhas. Subo a laçadinha e tiro da agulha. Vem aqui, ó. No fio do anel mágico, eu vou fechar. Deixando um buraquinho, tá? Coloca aqui a minha agulha novamente. Olha. E vem aqui. Vou pular a primeira, a segunda. Aqui na terceira correntinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Gente, agora vocês pegam a agulha de tapeceiro e esconde, tá? Esse fio aqui por dentro, olha. E aqui, vou fazer agora uma carreirinha de pontos baixos. Vou subir uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto aqui, ó, que tá meio escondidinho, e faço um ponto baixo. Porque aí esse copinho vai fechar, né? Vou aqui, ó. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Para cada ponto alto que eu tenho, vou fazer um ponto baixo, tá bom? Porque aí ele vai virar um copinho, ele vai emborcar para o lado de lá, olha. Então, vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. No final aqui, eu volto com vocês e vou arrematar esse fio aqui também. Pegando aqui no final, a gente fez meu último ponto baixo. Agora, vou lá naquele primeiro ponto baixo que eu fiz, olha. Introduzo a minha agulha, busco o fio, faço aqui um ponto baixíssimo. Ficou aqui esse copinho, tá vendo? Agora aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas. Aqui, vou pular dois pontos baixos. Pula um, dois. No terceiro ponto baixo, trabalho um ponto baixíssimo. Formando aqui essa agulhinha, olha. Tá vendo? Subo novamente. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui na base, pula dois pontos baixos. Pula um, dois. No terceiro, faz um ponto baixíssimo. Cinco, três correntinhas, desculpa. Uma, duas, três correntinhas. Pula um, dois pontos. No terceiro, trabalho um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Pula dois pontos baixos. Um, dois. No terceiro, trabalho aqui um ponto baixíssimo. No total, são cinco argolinhas. Já fiz quatro. A última aqui, a gente vai fazer assim, olha. Sobe uma, duas, três correntinhas. Pula aqui esses dois pontos baixos. Um, dois. E aqui, olha. Bem aqui no pé. Tá vendo a primeira argolinha que a gente fez aqui? Bem aqui no pezinho dela, olha. Bem aqui no pezinho, tá? Olha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, finalizando aqui a carreira. Bem no pezinho das três correntinhas iniciais, olha. Aqui tá as correntinhas iniciais e aqui tá o pezinho dela. Tá vendo? Fiz aqui um ponto baixíssimo. Vou passar aqui pra dentro da primeira argolinha aqui que a gente tem, olha. Com ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, subo duas correntinhas, laço. Volto aqui dentro, vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Fiz aqui cinco pontos altos, faço duas correntinhas. Volto aqui no mesmo espacinho e faço um ponto baixíssimo. Temos a nossa primeira pétala. Vou agora aqui para a próxima argolinha, olha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas, laço. Volto aqui dentro e a gente vai trabalhar novamente cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Trabalhei aqui cinco pontos altos, faço duas correntinhas. Volto aqui no mesmo espaço e trabalho aqui um ponto baixíssimo. Tenho minha segunda pétala. Para fazer a próxima, é só caminhar um ponto baixíssimo para a próxima argolinha. Sobe duas correntinhas e trabalho novamente cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Duas correntinhas, volto aqui no mesmo espaço, faz ponto baixíssimo, tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui nessas duas argolinhas, olha. Caminha com ponto baixíssimo e trabalha repetindo a mesma coisa. Quando tiver aqui as cinco pronta, né? Que é a segunda que eu volto com vocês. Dando aqui ao final, gente, olha. A gente vai vir aqui no pezinho da primeira pétala que a gente fez, olha. Nos pezinhos aqui dessas duas correntinhas. E vai fazer aqui um ponto baixíssimo, bem aqui no pezinho, olha. Pode estar o ponto baixíssimo. Faz um ponto baixíssimo, uma correntinha. E aqui vocês arrematam este fio, tá? Arremata o fio e pode estar escondendo aqui o fio aqui dentro. Gente, vocês vão precisar de duas dessa daqui, tá? Vocês vão fazer duas igual, olha. Já fiz aqui a minha primeira. E vou arrematar essa aqui. Agora, a gente vai fazer esse negocinho que tá aqui dentro, olha. Tá? Vou fazer... Vou pegar a linha verde e já volto o que a gente tá fazendo. Então, vamos fazer, né, gente? Aquela parte ali agora. Então, aqui, ó. Vou fazer meu nó inicial. Aqui, vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha, vocês marcam ela. E sobe mais duas correntinhas. Uma, duas. Laço o fio, volto aqui nessa primeira correntinha que vocês fez. Busca o fio. Aqui, eu vou laçar e vou tirar apenas duas laçadinhas. Vou ficar com duas na agulha. Laço novamente, volto aqui dentro, busco o fio. Aqui, vou tirar duas laçadinhas. Agora, eu vou ficar com três na agulha. Laço, volto aqui na primeira correntinha novamente, busco o fio. Tiro apenas duas laçadinhas. Fiquei com quatro laçadinhas na agulha. Laço, volto aqui dentro mais uma vez essa primeira correntinha, busco o fio. Tiro duas laçadinhas apenas. Fiquei agora com cinco. Agora, vou laçar e tirar essas cinco de uma vez. Faço uma correntinha pra prender. E aqui, vou fazer mais oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Corta o fio, deixando um pedaço assim, olha. Dependendo da que ela vai fazer com essa florzinha, gente. Olha. Tá vendo? Aqui. E agora, aqui, o mais importante pra ele ficar viradinho, olha. Tá vendo? Aqui tá do lado direito pra vocês, não tá? Aqui, ó. Do lado direito. Vocês vão enfiar a agulha nesse buraquinho, tá vendo? E vai puxar essa laçadinha aqui, ó. Pra baixo. Olha. Aqui pra baixo. Puxa assim, ó. Tá vendo? Puxou aqui pra baixo. Aí, fica assim, redondinho, olha. E aqui, agora, gente, vocês vão pegar e vai esconder esse fio aqui por dentro das pontas. Dentro desses pontos. E eu vou fazer assim, já volto. E agora, aqui, gente, eu já arrematei. Vocês vão pegar esse fio aqui, olha. Enfia aqui embaixo da flor a agulha. Busca esse fiozinho. E vai passar aqui esse fio aqui por dentro, olha. Passa aqui também essas correntinhas, olha. E fica assim, tá? Então, vocês vão fazer duas igualzinhas, olha. Duas do mesmo jeito. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é a folha, tá? A folha aqui também é bem fácil, gente. A gente vai fazer o nó inicial. E aqui, a gente vai fazer dezoito correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Fiz aqui dezoito correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou pular a primeira correntinha aqui e vou aqui nessa segunda correntinha. E vou fazer um ponto baixo nela. Fiz um ponto baixo, laça, vai na próxima correntinha e faz meio ponto alto, olha. Fiz meio ponto alto nessa próxima, laça. E agora aqui, por quatro correntinhas, a gente vai fazer um ponto alto para cada uma das quatro. Então, vem aqui, ó. Vou na próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha aqui, meu segundo ponto alto. Na próxima correntinha, meu terceiro ponto alto. Na próxima correntinha, meu quarto ponto alto. Então, para cada correntinha, fiz um ponto alto até quatro. Vou laçar o fio, vou aqui na próxima correntinha, vou fazer meio ponto alto. Fiz meio ponto alto na próxima correntinha, vou fazer um ponto baixo. E aqui, na próxima correntinha, um ponto baixíssimo, tá bom? Assim, olha. Um lado da folha da ponta, desse lado de cá, né? A gente vai fazer esse lado de cá. Fiz um ponto baixíssimo, né? Na próxima correntinha, a gente faz um ponto baixo. Olha, fiz um ponto baixo, laça. Na próxima correntinha, meio ponto alto. Aí, fiz meio ponto alto, laça. Agora, vou fazer meus quatro pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha. Então, aqui na próxima correntinha, faço meu primeiro ponto alto. Vou na próxima correntinha, meu segundo ponto alto. Na próxima correntinha, meu terceiro ponto alto. E na próxima correntinha, meu quarto ponto alto. Olha. Agora, aqui ficou duas correntinhas. Eu vou laçar o meu fio, vou aqui na próxima correntinha, faço meio ponto alto. E aqui, na última correntinha, vou fazer um ponto baixo. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer o lado de cá para completar a folha, né? Então, aqui, olha. Vou fazer duas correntinhas para virar aqui. E aonde a gente fez os pontos, a gente vai voltar repetindo os pontos, ó. Então, no mesmo lugar que tá o ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Olha, já vou levando esse fio aqui para arrematar. Então, aqui, fiz um ponto baixo. No próximo ponto, é meio ponto alto, né? Laça. Então, vem aqui no próximo ponto, faço meio ponto alto. Laça. Vou aqui fazer, ó. Para cada ponto alto aqui, tem quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Para cada ponto alto, eu vou repetir ponto alto sobre ponto alto, tá? Olha. Não tem segredo. Ponto alto. No próximo, meu segundo ponto alto. No próximo, meu terceiro ponto alto. E no próximo aqui, meu quarto ponto alto. Fiz aqui meus quatro pontos altos, gente. Deixa eu puxar aqui. Fiz aqui meus quatro pontos altos. Agora, eu vou laçar. Vou aqui no próximo ponto, trabalho meio ponto alto. No próximo ponto, um ponto baixo. E aqui, ó. No próximo ponto, é o ponto baixíssimo. Lembra o que a gente fez? Ó. Então, faço ponto baixíssimo em cima de ponto baixíssimo. E já começa a subir aqui de novo, ó. No próximo ponto, um ponto baixo. Laço. No próximo ponto, meio ponto alto. E aqui, vou fazer meus quatro pontos altos agora, ó. Um ponto alto para cada ponto, né? Olha, meu primeiro ponto alto, vou no próximo, meu segundo ponto alto, vou no próximo, meu terceiro ponto alto, vou no próximo, meu quarto ponto alto. Agora, laço. Pausar por causa da música, né? Agora, vou fazer meio ponto alto aqui no próximo. Fiz os quatro pontos altos, né? Agora, no próximo aqui, faço meio ponto alto. E no último aqui, faço um ponto baixo. Agora, aqui, vou fazer duas correntinhas. Vem aqui, ó. No primeiro ponto baixo que eu fiz desse lado de cá, olha. No primeiro, tá vendo? Vou enfiar minha agulha aqui nas duas alcinhas dele. E aqui, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vocês podem arrematar o fio. Olha. Arremato o fio, tá? Eu vou arrematar aqui os meus fios. E volto com vocês pra gente colocar a florzinha aqui na folha. Agora, aqui, gente, a gente vai montar, olha. Eu vou ter como referência esse buraquinho aqui do ponto baixíssimo. Então, eu vou prender uma florzinha aqui, enfiando minha agulha aqui nesse buraquinho. E uma florzinha aqui nesse outro buraquinho, tá? Esse aqui, ó, do meio do ponto baixíssimo, vai ficar livre. Então, vem aqui, ó. Desse lado de cá por baixo, olha. Enfio minha agulha nesse buraquinho. Tá vendo? Aqui, olha. Aqui, vou enfiar minha agulha. Pego aqui o cordãozinho, olha. E puxo aqui pra baixo. Assim. Olha. Vem aqui desse lado de cá, ó. Aqui no ponto baixo, né? Onde eu falei pra vocês, ó. E vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Vou puxar aqui o cordãozinho lá pra baixo. Aqui, ó. Aí, ficou os dois assim. Aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim. Agora, aqui, vou dar uns dois nozinhos. Se vocês quiserem dar mais, pode estar dando. Olha. Vou dar alguns nozinhos aqui, vou dar uns dois, tá? Aqui. Um. E vou dar mais um nozinhos aqui. Se vocês quiserem dar mais, pode dar. Olha. E aqui, eu arremato esse fio. Né? E ficou assim a aplicação. Olha que lindo. Vou arrematar aqui. Se vocês quiserem dar mais. Nozinhos, pode dar. Olha. E aqui, agora, gente, eu vou pegar o meu corte isqueiro e vou tá colando bem aqui, olha. Tá? Tá colando aqui, assim. Olha que lindo que fica com essa aplicação. Fica muito lindo, tá? Então, eu vou colar aqui com cola quente. Vocês podem colar aí com a cola que vocês quiserem. E a peça da gente tá pronta. É só colar. Ou então, costurar. Se vocês quiserem tá costurando também, pode tá costurando, tá? Eu vou tá colando. Mas, o ideal mesmo pra quem tá vendendo, né? É costurar. Dá uns pontos. Ou então, usar uma cola muito boa aí que não solta, olha. Então, tem esse aqui que eu fiz, né? Tem esse aqui também, olha. O vermelhinho. Olha que lindo. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se gostou, se inscreve. Deixa um joinha pra mim e compartilha esse vídeo. pra mais pessoas tá vendo. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos!